Mas o frio não era nada desprevenido, a gente já estava sabendo. Isso, Vê, desde a semana passada nós já estávamos aí nesse... Boa noite, primeiramente. Boa noite, meu amor. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo e que estão em casa já. Alguns já estão mais quentinhos, outros ainda acabando de chegar em casa. Mas vamos lá. Desde a semana passada nós estávamos com esse prognóstico, né? E nesse momento, tendo essa informação, né? Como Estado, nós tomamos uma atitude, primeiramente, notificar a Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil dos municípios, inclusive de Goiânia, para que houvesse ações coordenadas nesse momento, né? Acompanhando já com essa tendência, dessa chegada, dessa massa de ar polar, que na terça-feira, ontem, né, ela já começou a dar as caras, mas hoje realmente temperaturas e temperaturas baixas se vê. Hoje, por exemplo, mineiros com 4,8 graus de temperatura. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Douglas Fernandes entrou e eu não fiz essa pesquisa, mas você vai saber muito bem e melhor que eu e que o Douglas Fernandes, porque trabalha com isso todos os dias. Desde 70 e poucos que não tinham um frio como esse? Sim. Eu nasci em 80, confessando, minha idade é de 41 anos, bebês. Então nem eu presenciei o frio de antes? O frio de hoje, de 10 graus, nós já tivemos outros menores em 2000... Nós estamos em 2021. Em 2020, nós tivemos 9,2, 8,6 em 7 anos atrás, mas um frio intenso de 5,6 realmente lá para os anos 77 mesmo. Você pegou esse? Em maio. Não, não, não peguei esse não. Também estou te acompanhando. Agora a gente fala o seguinte. Ah, gente, 5,6, está tudo certo. Mas e esse vento que bate na nossa cacunda? Esse vento que vem com força faz a proporção ser muito maior do frio. Sim, com certeza. A velocidade média do vento maior e as rajadas de vento, a gente observa os dados sendo registrados pelos nossos equipamentos que estão espalhados pelo estado de Goiás. Também aqui em Goiânia, a gente viu desde segunda já iniciou, mas terça e hoje intensificou a sensação térmica de frio, por exemplo. Hoje em Mineiros, 4,8, a sensação era de 3,5 graus. A pessoa estava sentindo. Aqui em Goiânia, 10, aí os friorentes estavam sentindo mais ainda, mas realmente com 9, às vezes baixa 1,5 grau, 2 graus. Mas sim, o vento influencia bastante para quem anda de moto, para quem está transitando pelas calçadas aqui. Aqui fora realmente você sente aquele ventinho, você sente aquele frio a mais aí por conta dessa velocidade do vento. Então 5,6 chega a 4, alguma coisa? Oi? 5,6 chega a 4, alguma coisa? Sim, 4,2, 4 graus. Tem um horário certinho? Porque vocês são meio assim doidos, né? Vocês têm até o horário, a data, o sol se põe, volta, não sei o que, a chuva. Esse negócio tem um horário certo? Porque assim, eu espero, eu não preciso sair de madrugada, mas a gente tem, vamos lá, Marcelo Vidal, Manuela Queiroz. Esse povo tudo sai junto com o povo da manhã para trabalhar, por volta de 4 horas. Qual seria o horário assim do pico do frio? O pico do frio vai acontecer em torno de 6 a 7 horas da manhã. Tem uma explicação para isso. Quando nós estamos, dentro de uma situação normal, você tem a manhã fria e aquece. E quando nós estamos nesse período, onde você perde calor muito rapidamente, no caso, um período normal. Então, as temperaturas ficam mais friozinhas, friozinho à noite. Aí você perde toda aquela radiação solar que você recebe durante o dia, do sol. Então, costumeiramente, por volta das 5, 6, até 7 horas, é quando os objetos já perderam toda aquela temperatura. Aí sim, nós estaremos assim com o ar realmente bastante frio. Sabe o que eu estava lembrando, André? Estava lembrando, quando eu era criança, lá em Trindade, aí meu pai tinha um carro. E quando o carro ficava fora, no alpendre, ali descendo na rampa do alpendre, ficavam aquelas gotículas de água, o arvalho. Hoje em dia, a gente nem percebe tanto o arvalho assim. Primeiro que a gente tem uma umidade do ar muito baixa. E eu queria entender exatamente sobre a umidade do ar. Mesmo caindo, está mais seco, está mais úmido. Que sensação que a gente tem? O frio que está chegando aqui para nós, e realmente nessa estação do ano aqui, realmente é bem complicado. A típico, porque é maio, viu Silvia? Mas, o que acontece? E o que preocupa também, vamos entrar aqui nessa fala da questão do produtor rural. Recebi um áudio aqui de Nova Veneza. Vai ter geada, tem que socorrer as plantas. E realmente o pessoal fica preocupado. Alguns tem como socorrer, outros não. Acaba que a geada mata, né? Então, nós temos aí uma situação, esse ar é seco. E, realmente, hoje a umidade relativa do ar chegou aqui em Goiânia a 25%. Ele tira, né? Nós tínhamos um pouquinho de umidade das chuvas que tiveram no domingo. Mas ele acaba, esse ar, secando mais ainda. Por isso que quando você começa a observar, vocês que estão na parte de comunicação, rapidamente você tem que estar se hidratando novamente. Porque fica realmente seco. Porque realmente a umidade está muito baixa. Aí nós temos características favoráveis à geada. Quais são? Temperaturas menores que 4 graus. Um vento, se o vento ficar um pouquinho mais manso, mais lento, né? Aí favorece mais ainda. Então, esse frio realmente da madrugada, da próxima, agora quinta-feira, amanhã, realmente ele promete em alguns locais geadas. Tá bom, meu amor. Eu quero agradecer você. Eu vou te aproveitar aqui, você como especialista, já agradecendo a sua entrevista, e dizer que, gente, vamos doar, tá? Hoje eu fiz a doação de blusas ali de frio do meu filho, fiz doações de blusas minhas de frio. Faça você também. E até em questão da Prefeitura de Goiânia, que está de parabéns nesse sentido de fazer essa doação, ao governo do Estado também no sentido de fazer essa doação, porque senão o povo vai morrer de frio. Não é brincadeira. André, obrigada de verdade, meu amor. Obrigado.